Após a primeira partida da final que terminou empatada contra o Paranavaí, o time de Cascavel busca a vitória em casa. Mudar a forma de jogar, porque dentro de casa o Cascavel joga de uma maneira, fora jogou de outra. E com tudo para cima do adversário, porque a gente sabe que a vitória vai nos dar o título da competição. O Ala Magrão é o jogador mais experiente da equipe e faz uma análise da primeira partida contra o Paranavaí, que terminou em 3x3. Poderíamos sair de lá com uma vitória e uma vantagem a mais, mas infelizmente eu acho que o empate também não ficou muito ruim. Eu acho que depois que a nossa equipe se acertou em quadra, a gente conseguiu fazer os gols. Mas eu acho que agora a gente pensar em casa e trabalhar muito essa semana para a gente reverter isso aí e conseguir uma vitória e nos dar o título. Para Deyrton, dois títulos estão em jogo nesta final da Chave Ouro. Além da equipe campeã, ele disputa como artilheiro na competição. Primeiro ano que eu brigo pela artilharia, consegui fazer 15 gols. Nunca fui de fazer muitos gols, mas esse ano eu tive a oportunidade, fiz 15 gols na liga e agora mais 15 no Paranaense. O Cascavel joga pela vitória e busca conquistar o tetracampeonato. O time intensifica os treinos, agora jogará em casa. Somente aqui no Ginásio da Neva, o Cascavel já conquistou três títulos. E agora os jogadores esperam o apoio dos torcedores. Estamos decidindo em casa, com o apoio da nossa torcida, nosso time é forte. Perdemos uma partida nesse ano todo, né? A gente tem tudo aí para coroar, né? Com um final feliz aí. A gente sabe que jogar na Neva, com o apoio de todos os torcedores que nos acompanham durante o ano todo, a equipe do Cascavel sempre jogou bem, né? Então eu acredito numa vitória e vai ser. Os ingressos estarão à venda a partir de quarta-feira, né? Após o meio-dia, nos pontos de venda que sempre acontecem para o futsal. Esperamos que o nosso torcedor lote aqui, porque aí sim nós tentaremos buscar o tetracampeonato.